Minha ex me ligou pedindo pra eu voltar Só que ela não entende que eu não a amo Balão, uísque, putaria, vá rolar Já disse então assiste que acabou o encanto Não sei se entendeu que tu me perdeu É problema meu, quem vive de passado é museu Quem vive de passado é museu Não sei se entendeu que tu me perdeu É problema meu, quem vive de passado é museu Quem vive de passado é museu Não sei se entendeu que tu me perdeu É problema meu, quem vive de passado é museu Quem vive de passado é museu Quem vive de passado é o seu Quem a gente me ligou pedindo pra eu voltar Só que ela não entende que eu não a amo Bala um uísque, putaria, vá rolar Já disse, então aceite que acabou o encanto Não sei se entendeu que tu me perdeu É problema meu, quem vive de passado é o seu Quem vive de passado é o seu Não sei se entendeu que tu me perdeu É problema meu, quem vive de passado é o seu Quem vive de passado é o seu Não sei se entendeu que tu me perdeu É problema meu Quem vive de passado é o seu Quem vive de passado é o seu Quem vive de passado é o seu Quem vive de passado é o seu